Cape Cod. Logo nos lembramos de praias, lagostas, pequenas aldeias de pescadores. Bom, eu cresci aqui e penso muito em beisebol. Jogada de verão. Os melhores jogadores amadores estão na liga de beisebol de Cape Cod. E jogar aqui pode ser uma grande chance. Eu cuido desse campo em Sherham desde os meus 14 anos. Mas esse verão é um pouco diferente. Se você joga por uma universidade como eu, Cape Cod é o lugar certo para se passar o verão. Pequenas cidades como Yarmouth, Dennis, Wareham e Sharon são o máximo. As famílias abrem as casas para jovens de todo o país que vem até aqui mostrar os dots para os olheiros. Oi, eu sou o Billy Brubaker. Esse é o Miles. Barry, eu adorrei a casa. E aí, como é que dá o surf? Alguns de nós nunca estiveram tão longe de casa, com pessoas que têm umas ideias esquisitas sobre se acolher um jovem. Está com fome, meu querido? Vem cá, eu tenho uma coisa para você. Dizem que um em cada seis grandes jogadores saíram da liga de Cape Cod. E não dá nem para falar de todos que vi jogando nesse campo. Bagwell, Bell, Biggio, Nomar, Mulvon, o Big Hurt. Lá do Cheranais, campo de veteranos. Vi tantos sonhos se realizarem e morrerem nos campos de Cape Cod. É difícil de acreditar, mas agora é a minha vez. Eu estou sendo observado. Eu estou na mira cada vez que vou lançar. É a última chance que eu vou ter. A última carta na manga, por assim dizer. Embora possa ser uma vantagem dormir na minha cama, na noite anterior à primeira reunião do time, eu pensei que não deixaria nada por conta da sorte. Eu tenho sido acusado de ser o meu pior inimigo. Então, dessa vez, eu queria me concentrar. Ter certeza de que nada atrapalharia o verão mais importante da minha vida. Bom dia, Raio de Sol. Tá, chega. Chega. Por quê? Olha, tinha que iria ofender, Didi. Mas essa noite não vai dar. Ryan, cadê teu espírito de equipe? Que isso, eu já estou vestido para o treino de amanhã. Eu vou ficar... Não, não, eu já estou pronto para treinar. Eu vou ficar aqui essa noite. Se não, eu me atrase. Tá, tá, beleza. Não, 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 tudo bem. Sabe, nós só queremos celebrar porque o nosso amigo vai jogar para os Chatenays com todos esses universitários e... É, estamos orgulhosos de você. Eu estou falando sério. Eu jurei que eu não tocaria em nem mulher, nem em cerveja. Então vocês podem dar o fora daqui. Tá? Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a última chance. Porque eu vou trabalhar no avenido o verão inteiro. Eu só quero que você dê... Uma bolha. E veja bem o que está dispensando. Vai ter que passar o resto da sua vida. Rolando para cima e para baixo, aqui nessas graminhas do cão. Eu quero que tenha uma imagem quente. Que grave em sua cabeça... Aquela que você dispensou. � cranial pode... E aí... E aí... E aí...